Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto, e eu, Thais Arede, Priscila e Asbeck começamos juntas agora para contar para vocês tudo que é importante na economia. Olha, aqui no Brasil, a semana já começa com o presidente Bolsonaro tendo um almoço hoje, adivinha onde? Na sede da Federação Brasileira dos Bancos, na Faria Lima. Esse encontro vai acontecer, minha gente, depois de muitas pontes queimadas nesses últimos anos. E olhando para o curtíssimo prazo, a escolha da data chama atenção porque faz poucos dias que o presidente Bolsonaro estava bravo com os banqueiros que assinaram o manifesto em defesa da democracia promovido pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e a própria FEBRABAN, como entidade, aderiu ao movimento capitaneado pela Federação da Indústria de São Paulo, a FIESP. Então, vocês vão se lembrar, o presidente disse a apoiadores, olha, eu dei uma paulada neles, eles perderam bilhões com o PIX. Depois nós mostramos aqui na CNN que não foi bem assim que o PIX, inclusive não foi inventado pelo governo Bolsonaro, foi implementado pelo governo Bolsonaro, mas de qualquer forma o clima já tinha azedado. O clima já andava azedo também com o ministro Paulo Guedes, que foi convocado para participar do almoço. Então, Paulo Guedes, Bolsonaro e um terceiro convidado, Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, vão sentar hoje à mesa de banqueiros executivos do setor financeiro. Esse almoço, só para deixar registrado aqui, os vitriões se dividem ali entre os executivos da FEBRABAN e do CNF, que é o Conselho Nacional das Instituições Financeiras, que incluem inclusive a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Eu e o nosso analista de política em Brasília, Gustavo Uribe, conversamos com quem vai estar à mesa nesta segunda-feira, neste almoço. E Uribe conversou com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil. Ele disse que vai fazer um apelo aos banqueiros que reduzam a taxa de juros e façam concessão de crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Vocês se lembram que essa modalidade foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro. As financeiras e alguns bancos médios no Brasil já começaram a se preparar para oferecer essa modalidade, mas a Priscila Iasbeck, inclusive, mostrou aqui que a expectativa é por uma taxa de juros gigantesca. Na semana passada, Otávio de Lazari, que é presidente do Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, numa conferência promovida pelo banco, já disse que não, que não vale a pena, que não vai entrar. E o ministro Ciro Nogueira chega já com essa pauta à mesa, dizendo, olha, preciso ter sensibilidade, é um momento de união para proteger os mais vulneráveis. E ele diz que este empréstimo consignado para os beneficiários precisa ter juros que não coloquem as famílias em dificuldade. Bem, o que vão fazer os banqueiros executivos quando ouvirem isso? Nada, não vão fazer nada, porque há um acordo ali de bastidor selado para que haja um clima de um tom mais baixo, de menos crítica, uma tentativa de reaproximação. Essa é uma avaliação do próprio QG da campanha do presidente Bolsonaro, que percebeu que precisava trazer para o seu lado, de volta, o grupo que o apoiou em 2018. E Paulo Guedes também tem essa missão, que afinal de contas, ele foi o fiel do apoio da Faria Lima a Bolsonaro há quatro anos. E ao mesmo tempo, ele perdeu essa conexão e hoje é percebido como o ministro dos mais políticos na Esplanada, porque não só acatou, como aderiu totalmente à agenda populista do governo. Portanto, temos nesta segunda-feira um evento que é um evento com uma cara institucional. A Febraban já pensava nessa agenda, como eu disse, para fazer com os candidatos. Bolsonaro escolheu a data de hoje e será recebido nesta segunda-feira, na sede da Febraban, aqui em São Paulo. E o próximo convidado deve ser o ex-presidente Lula, que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores e eles também querem promover, tanto com Simone Tebet quanto com Ciro Gomes. Mas vamos ficar na expectativa desse primeiro encontro, especialmente depois de tanto ruído e de tanta fricção entre o presidente Bolsonaro, o ministro Ciro Gomes, o ministro Paulo Guedes e o mercado financeiro. Grandes expectativas também para essa terça-feira, além desse almoço aí, dessa mega apuração que a Thaís trouxe, mas também para essa terça-feira, com o resultado que vai sair do IPCA fechado, a inflação do mês de julho, vai ser o primeiro resultado fechado da inflação. Já com os efeitos das medidas de reduções de impostos, que devem aparecer no resultado final, o mercado está projetando uma queda de 0,65% na inflação de julho, o que deve representar o menor índice de inflação desde o início do plano real. Claro que todos os economistas observam que essa queda é uma queda mais provocada pelos preços administrados, serviços ainda estão pressionando, então é aquela leitura de que a inflação é uma inflação artificial, feita uma queda de preços provocada justamente por causa dessas medidas, que em muitos casos, ou em uma parte delas, tem seus efeitos limitados até o fim do ano. Então, uma preocupação também grande sobre aumento de impostos, por exemplo, dos impostos federais, já para o ano que vem, pressionando a inflação no ano que vem, mas por enquanto, então, essa expectativa para amanhã desse dado de deflação de 0,65%, que seria, então, o menor índice desde o começo do plano real. Além disso, amanhã também sai a ata do Copom, que deve trazer mais alguns sinais sobre os próximos rumos do nosso Banco Central em relação à taxa básica de juros da economia Selic. A gente lembra, na semana passada, a Selic subiu para 13,75% ao ano, que foi a 12ª alta seguida promovida pelo Banco Central. No comunicado, o Banco Central já deixou claro que vai deixar a porta aberta para novos aumentos de juros, citando tanto os riscos externos quanto os riscos internos, como as medidas fiscais, que aumentam risco fiscal, aumentam o risco de pressão ainda sobre os preços. Também fez sinalizações ali que o mercado leu como sinalizações relacionadas a riscos ligados à eleição, com propostas que podem ser apresentadas pelos candidatos que estão à frente na disputa pelo pleito. Então, tudo isso está na conta ali do Banco Central. E agora vem a ata para trazer, então, mais informações sobre isso. A Bolsa terminou a semana em alta, uma alta forte, inclusive, uma alta maior do que dos mercados americanos, terminou com uma alta de mais de 3%, contra uma alta de 0,36%, por exemplo, do S&P, com a perspectiva de que, talvez, uma leitura posterior de que, talvez, o Banco Central, apesar de ter deixado a porta aberta, pode parar de subir juros. Essa foi uma leitura parcial de uma parte do mercado, mas as incertezas ainda são grandes sobre se o Banco Central vai terminar o ciclo de alta de juros atual ou se vai continuar promovendo aumentos diante desses riscos que já foram citados. Na sexta-feira, também é importante lembrar, saíram os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, os dados do payroll. O desemprego nos Estados Unidos caiu para o menor patamar em 50 anos, para 3,5%, atingindo o patamar que tinha antes da pandemia. O número de vagas criadas foi maior que o dobro da previsão. Também foi a décima nona alta seguida, décima nona ampliação seguida das folhas de pagamentos nos Estados Unidos. Ou seja, todos os dados dentro do payroll superaram e muito as expectativas. Isso traz aquela leitura de que o mercado de trabalho americano está aquecido. Por um lado, isso é bom porque enfraquece a tese de recessão, mas, por outro lado, reforça a tese de que os preços vão continuar pressionados, que o mercado de trabalho aquecido significa uma demanda ainda aquecida. E isso pode trazer mais pressão sobre o Fed. Então, já aumentou a expectativa de aumento de juros lá nos Estados Unidos para uma alta de 0,75% com 70% do mercado depois dos dados do payroll apostando nessa alta de 0,75%. Isso pode também trazer alguma alteração na rota dos juros aqui, porque sempre que os Estados Unidos sobem os juros de forma mais agressiva, isso aumenta a régua dos juros também para o resto do mundo. Então, nessa semana, saem os dados do CPI, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, na quarta. Na quinta, o PPI, que é a inflação ao produtor, que devem trazer mais elementos para entender quais vão ser os próximos passos do Fed. Podem trazer alguma esperança para o mercado. Hoje, os mercados estavam abrindo em alta, corrigindo um pouco das perdas da sexta-feira, mas o grande foco vai ser justamente nesses dados de inflação para entender se eles reforçam que o mercado está muito aquecido, mais ou menos de juros, ou se eles vão num caminho oposto e trazem algum sinal de alívio. A gente conversou com o Sérgio Vale para perguntar como ficam essas estimativas à luz de tudo o que está acontecendo para o nosso mercado aqui, tanto em relação à inflação quanto em relação aos juros. Vamos ouvir. Essa é uma das questões importantes que a gente vai ter ao longo dos próximos dois meses do ponto de vista da relação entre economia e eleição, porque a gente vai ter uma quantidade boa de notícias econômicas que vão ser divulgadas. A inflação é a primeira agora. A gente vai continuar tendo, na verdade, dados positivos também de desemprego que vão aparecer ao longo desses próximos meses. Talvez em agosto a gente possa ter uma deflação também um pouco menor do que julho, mas é possível da gente ver isso acontecer. Então, em agosto e setembro, a gente vai ter um conjunto importante de dados que vão ser divulgados, positivos, que tendem a ajudar o presidente. A gente sabe que a economia tem um papel relevante, especialmente para a população mais pobre, que tem sofrido muito por conta de inflação e emprego, e os números de agosto e setembro vão ser mais favoráveis para o presidente. Então, haveria, em tese, uma tendência de aproximação do presidente agora em relação ao Lula nas pesquisas. A gente vai ter que acompanhar isso ao longo desses próximos dois meses, porque a economia sinaliza que isso pode, de fato, acontecer. O BC estava sendo tão claro nas últimas decisões que o que ia fazer na próxima decisão, ele deixou meio aberto nessa última. Então, a minha carta está meio dividida. Ou para em 13,75 ou acredita que vai ter 14. Eu acho que vai para 14%. A gente vai ter um residual de alta aí, pensando nessa inflação preocupante não só no ano que vem, mas especialmente em 2024. As expectativas de inflação de 2024 continuarem a subir, eu acho que a gente vai para 14%. 14% por quase um ano, é quase você consolida, de fato, um crescimento ano que vem bem menor do que esse ano. E aí você tinha falado um tempo atrás sobre as expectativas do governo para 2023. O 2,5% que o governo espera já estava distante, fica ainda mais distante com essa expectativa de juros que está vindo aí pela frente. Olha, minha gente, eu que estou há um bocadinho de tempo cobrindo a economia no Brasil, especialmente Banco Central, eu vi poucas vezes uma divisão tão clara na expectativa do mercado para a estratégia do Banco Central. Já vi períodos de confusão, já vi períodos de discordância, assim, consensual ou concordância consensual. Mas como agora, em que metade dos economistas, praticamente a metade, o bocadinho mais da metade, espera uma paralisação ali, acabou o ciclo de alta, e a outra metade, menos do que isso, o bocadinho também, acha que ainda tem que subir mais. Afinal de contas, assim, tem tanto aprendizado no meio do caminho, porque a taxa de juros do Banco Central, por enquanto, não fez muita, não causou impacto na economia, porque tem estímulo fiscal vindo de um lado fortíssimo. A Priscila acabou de falar aqui que a inflação de julho vem na maior deflação do plano real, só lembrando, né? O plano real entrou em vigor em 1994. Para você que é muito jovem, não deve se lembrar, mas é por aí. Então, temos muito tempo para entender como é que o Banco Central vai se posicionar. Outro dia eu ouvi de um economista muito interessante, ele dizia assim, ele falou, Thaís, você está preocupado com a reunião de setembro? De setembro daqui a 15 anos. Então, calma lá. Até lá, muita coisa vai acontecer. Vocês não vão perder nada, óbvio, porque eu e Priscila vamos contar tudo aqui no Money. Se cuidem, um beijo. Até a próxima. Com a apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weimer e Felipe Gomes. Coordenação de Produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto